Arma! Contra ele! Contra ele! É fácil trabalhar, ela é mais fácil para o fogo. É fácil se encontrar em qualquer lugar. Trabalhar para o fogo, encarar e fazer o ataque. A CIDADE NO BRASIL É um оружие, que não pudesse ajudar a ativar o inimigo atrás, e, claro, isso é muito importante. E muito mais do que depende do mesmo, porque não é um оружие, não vai funcionar tão efetivo, como o pessoal. Arma! Com ostrela! Arma! Com ostrela!